Caso o governador sancione o projeto, a partir de 2018, no primeiro mês de cada ano, deverá ser realizada em Santa Catarina a campanha Janeiro Branco, com o lema Quem cuida da mente, cuida da vida. A iniciativa é do deputado Neody Sareta do Partido dos Trabalhadores e já está em vigor em diversas regiões do país. O objetivo é fazer de janeiro um mês para que a população catarinense reflita, debata e planeje ações em favor da saúde mental e da felicidade. Uma forma de combater o suicídio, a ansiedade e a depressão. Uma experiência já realizada em alguns outros estados brasileiros é um momento muito importante de reflexão, um tema que ganha importância cada dia mais e trabalhado da saúde da pessoa, trabalhar o corpo e a mente também. Por isso a saúde mental é tão importante e termos um mês dedicado às reflexões e conscientização sobre a saúde mental será muito importante para Santa Catarina.